Oi, tibas, tudo bom? Meu nome é Gleice, mais conhecida como Gle. Tenho 27 anos, moro no Rio de Janeiro, sou casada, sou dona de casa, sou empreendedora, tenho uma lojinha, né, de acessórios, que eu mesmo faço com muito carinho. No meu canal eu tô sempre postando vídeos sobre os cabelos, né, porque eu tô sempre mudando meu cabelo. Então eu tô sempre mostrando pras pessoas, né, como eu cuido meu cabelo, como que eu faço meu cabelo. Também gosto bastante de maquiagem, eu tô sempre mostrando lá nos meus stories, lá no Instagram. Dou atenção pra todo mundo, né? E eu mereço ser a próxima blogueira famosa na internet, porque eu sou uma pessoa criativa, atenciosa, sabe, todo mundo, nunca desisto dos meus objetivos. Então eu tô sempre mostrando a realidade da minha vida, como que ela é de verdade, sabe? Eu tento mostrar o máximo que eu posso, assim, o máximo que eu posso nos meus vídeos. E eu queria muito representar as meninas, né, as manas gordas, né, gordas, cabelo colorido, tatuagem, bem diferentona, sabe? Que tá faltando ainda assim no mundo da internet. Blogueiras reais, representando as mulheres reais de verdade. E eu espero muito que eu seja selecionada, que eu vou ficar muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.